Infelizmente, a gente traz a informação no Pulseira de Prata, do primeiro caso de feminicídio de Três Lagos de 2024. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que acompanhou toda essa movimentação, inclusive está na porta da Delegacia de Atendimento à Mulher. Alfredo, já tem a identidade e a idade desta mulher e como foi todo esse caso? Olá Israel, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Infelizmente, temos e a confirmação é a Gilvanda de Paula Silva, 42 anos, que estaria em um velório se despedindo de um familiar junto com uma idosa quando estava ali no estacionamento, entrando no veículo dela e foi surpreendida pelo ex-companheiro. Esse companheiro ex de 24 anos, que armado com um revólver, se aproximou da janela da porta do motorista e, mirando contra a Gilvanda, disparou por várias vezes. Gilvanda foi alvejada com dois tiros, acertando um no tórax e o outro no abdômen e um dos tiros acertou a passageira do carro, uma idosa de 72 anos, que acabou sendo atingida na perna esquerda. O SAMU foi chamado e Gilvanda foi socorrida às pressas para o hospital auxiliadora, aonde deu entrada em estado gravíssimo. Foi levada para o centro cirúrgico e, infelizmente, por volta de 10 horas acabou indo a óbito. A polícia militar foi informada de que o suspeito, o homem de 24 anos, ex-companheiro de Gilvanda, estaria escondido em uma residência na rua Manuel Pedro de Campos e foram até o local para fazer uma averiguação. A força tática que estava fazendo a troca de turno foi até o local, junto com a Rádio Patrulha e o Pelotão de Trânsito, quando acabaram localizando o suspeito pulando o muro dessa residência para o quintal vizinho e foi feito um cerco na tentativa de pegar esse homem que pulou vários muros de outros quarteirões vizinhos e acabou fugindo das intermediações do bairro Santos Dumont e Nossa Senhora Aparecida. Uma hora depois, os tenentes da polícia militar acabaram localizando esse suspeito no bairro Vila Piloto, 12 quilômetros de distância do local do crime e da residência dele, onde o mesmo foi preso em flagrante e levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde tem a carceragem que ele pode ficar aguardando para ser trazido aqui para a DAM para prestar esclarecimentos e a polícia busca pelo revólver, Israel, porque o revólver ainda não foi encontrado, o mesmo teria desfeito do revólver durante a fuga e a polícia está à procura dessa arma de fogo para ser anexada ao processo, para que o mesmo tenha aí a força provatória para poder ser levado ao júri popular durante essa ocorrência trágica, nesta manhã, durante a despedida de um ente querido, onde essa mulher de 42 anos acabou sendo abordada pelo ex-companheiro, ferida e morta por conta dele não aceitar o termo do relacionamento e ir até a mesma para poder dar fim à vida dela, por conta de não aceitar esse final de relacionamento, Israel. O que é isso?